Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o segundo vídeo dessa quarta-feira, quarta-feira de preparação do CT Moacir Barbosa, o elenco de Maltino retornou aos gramados do CT nesta manhã, visando a partida importante contra o Palmeiras nesse próximo domingo, e é claro, aqui a gente vai trazer aí a você, torcedor vascaíno, tudo que rolou no nosso CT, Além disso, também vamos trazer informações importantes sobre o lado de lá, sobre o lado do Palmeiras, porque tivemos aí, nestas últimas horas, informações sobre um grande desfalque que o Palmeiras poderá ter nesse próximo domingo, desfalque ruim para eles, porém bom para o Vasco da Gama, por ser um dos principais jogadores do futebol brasileiro nesse momento. Além disso, trazer também informações sobre o mercado da bola, o presidente Pedrinho revelando que tentou trazer grandes jogadores para esse elenco do Vasco da Gama, porém, infelizmente, não conseguiu. Quais são os nomes? Luiz Henrique, Gustavo Scarpa, a gente vai trazer aí todos esses vídeos a vocês. Então, um fala gigante aí, bastante movimentado, bastante agitado, com muitas informações e muitas novidades nesta tarde de quarta-feira para você, torcedor vascaíno. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já passa parte da nossa família. Nós contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. E caso não saiba, te aviso rapidamente que nós estamos aqui todos os dias, três vezes por dia. Temos o Acorda Vascão saindo sempre às sete horas da manhã, o Fala Gigante, esse vídeo aqui saindo sempre pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante saindo pela parte da noite. Então, venha acompanhar o nosso canal, venha fazer parte da nossa família, se inscreva, compartilhe, ajudem o nosso crescimento e façam também com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Show, Vascão! Vambora então, né, sem muita enrolação, falar, é claro, logo de Vasco da Gama, a começar aqui, sem dúvida alguma, falando sobre essa manhã de preparação no CT Moacir Barbosa. Como está aparecendo aí na imagem a vocês, o elenco dos Maltinos retornou aos gramados do CT nessa manhã de quarta-feira. Havia até mesmo uma dúvida quanto a esse treino sobre a presença do atacante argentino Pablo Verrete. Nesse último domingo, contra a equipe do Flamengo, Verrete entrou em campo muito mal, em estado até mesmo febril. O jogador não estava 100%, porém, por saber a importância que é um clássico dos milhões, ele resolveu entrar em campo mesmo não estando bem. Ele chegou a se apresentar no CT Moacir Barbosa na tarde de ontem, dia da reapresentação do elenco, porém ele não estava bem. Assim que ele chega ao CT, o departamento médico do Vasco avalia o Verrete e logo dá o diagnóstico de que ele ainda não está recuperado de uma virose que acabou contraendo. Retornou para casa, não participou do treino de ontem, era dúvida para esse treino de hoje no CT, mas treinou normalmente. Verrete participou das atividades comandadas pelo técnico Rafael Paiva e estará à disposição também normal para o jogo que estará acontecendo nesse próximo domingo contra a equipe do Palmeiras. Treinou normalmente tudo certo aí com o nosso atacante argentino, que é de fato uma peça muito importante. O GE trouxe aí uma análise nessa manhã de quarta-feira sobre os números do Pablo Verrete, essa referência, esse capitão para o elenco cruzmaltino. E realmente os números de Verrete é algo impressionante. O jogador aí que atuou os 90 minutos no clássico dos milhões, mesmo não estando 100%, apresentando um quadro febril, ele tem esse costume. A gente lembra aí recentemente que contra o mesmo Flamengo, porém no Campeonato Carioca, o Verrete ele entra em campo com uma costela fissurada, torcedor. Então é esse jogador, tem essa característica, é um jogador que gosta de jogar independente da situação que está. Não à toa, se a gente pega os números de Pablo Verrete, é um atleta que desde agosto do ano passado, quando ele estreia com a camisa do Vasco no jogo contra a equipe do Grêmio, perdão, de lá pra cá, o Verrete ele atuou em simplesmente 90% das partidas com a camisa do Vasco da Gama. Ou seja, de todos os jogos de agosto pra cá, o Verrete teve presente em 90% deles. É um atacante que disputou 61 dos jogos dos, perdão, dos 68 jogos que o Vasco teve de agosto pra cá, Verrete participou de 61 e em 58 deles foi titular. Então assim, sinceramente, números impressionantes, números de um jogador ímpar encontrado aqui no futebol brasileiro. Ele não esteve aí presente no Vasco em três jogos apenas, né, perdão, em três diferentes momentos. Um onde ele estava suspenso contra Cuiabá no brasileiro do ano passado e Juventude no brasileiro desse ano. Ele foi poupado nesse Carioca contra Madureira e Aldaxi contra o Criciúma, um jogo que o Vasco empata pelo placar de 2x2. Ele não entrou em campo contra o Boa Vista e o Sampaio Correia durante o Carioca desse ano de 2024, porque estava lá na pré-temporada do Uruguai. Então assim, é um jogador insubstituível, é um jogador diferente, é uma referência, é um capitão. E a cada dia que passa é o que eu falo com vocês. Pablo Verrete, ele galga, ele caminha para se tornar um grande ídolo da história do clube de regatas Vasco da Gama. E falando aí em treino, algo curioso aconteceu após o término do treinamento. E como está aparecendo aí na imagem a vocês, a gente vê no caso JP, Emerson Rodrigues, Léo Pelé, GB, Leandrinho, Rayan, o zagueiro Lincoln. Além dele também, o Breno, lateral direito da base, juntos, almoçando após esse treino que ocorreu na manhã de hoje no CT Moacir Barbosa. Então, muito legal aí o elenco unido, um elenco forte, um elenco juntos, não apenas dentro de campo, como também fora dele. E isso daí que está aparecendo e apareceu na imagem a vocês é essencial para um Vasco forte. Um elenco unido é importante, sim, para um elenco forte dentro de campo. O Vasco tem esse jogo importante nesse próximo domingo. Até o momento, a informação que temos é que mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. Expectativa de casa cheia de recorde de público nesse Vasco e Palmeiras nesse próximo domingo dentro do estádio Mané Garrincha. É um jogo grande, é um jogo importante, tanto para o Vasco quanto para o Palmeiras. Cada um com a sua pretensão dentro desse campeonato brasileiro. O Palmeiras visando o título do brasileirão, o Vasco visando um G6 de campeonato brasileiro, uma vaga na Libertadores nesse próximo ano. As equipes, tanto de Paiva quanto de Abel, são equipes muito bem montadas e obedientes ao que o técnico de cada equipe determina para o estilo de jogo. Não à toa, são seis jogos sem perder para o lado do Vasco e seis jogos sem perder para o lado do Palmeiras. A última derrota do Palmeiras foi lá no Allianz Parque, uma derrota pelo placar de 2x0 para o Vitória no dia 27 de julho. Já a última vitória aí do Vasco da Gama no Brasileirão foi contra o Grêmio no dia 28 de julho, exatamente na mesma rodada que o Palmeiras foi derrotado para a equipe do Grêmio na Arena Condá, né? Jogando em Chapecó naquele campo vergonhoso, naquele lá maçal, derrota pelo placar de 1x0. Depois de lá, as duas equipes somaram muitos pontos. A equipe de Abel Ferreira somou 14 dos 18 pontos possíveis. Já o Vasco somou 12 dos 18 pontos possíveis. Então assim, é um jogo duro. Não vá achando que vai ser um jogo fácil. Falo para o torcedor vascaíno e falo para o torcedor palmeirense. Promessa e um jogo grande nesse próximo domingo no estádio Mané Garricha. E falando aqui rapidamente sobre Palmeiras, a gente teve informações aí nessa manhã de quarta-feira sobre o possível desfalque para o clube paulista. Palmeiras pode ter um problema aí para encarar o Vasco nesse próximo domingo, que é o possível desfalque do garoto Estevão. Estevão teve aí uma adesão detectada no músculo posterior da coxa direita. Ele sentiu dores nessa última partida contra a equipe do Criciúma no último final de semana. Realizou exames médicos e através desses exames foi diagnosticado o problema. O Palmeiras se representou nessa quarta-feira, porém Estevão não entrou em campo. Fez um trabalho aí à parte com o núcleo de saúde e performance do clube paulista. Ele que vem sendo sem dúvida nenhuma, né? Dos principais atletas aí do Palmeiras nessa temporada de 2024. Contra a partida aí, né? Se o Palmeiras poderá ter essa ausência do Estevão, quem volta para o lado deles estará muito provavelmente à disposição do técnico Abel Ferreira. É o outro garoto, o Gabriel Menino. Então é bom a gente ficar de olho, é claro, todos os detalhes aí do lado deles. A gente vai trazer lá no sábado, um dia antes da partida ou até mesmo nesse próximo domingo. É jogo grande, é jogo decisivo, é Vasco-Palmeiras. É jogo que já foi final aí de Copa Mercosul, final de Campeonato Brasileiro. Vasco-Palmeiras é um jogo muito diferente. Prosseguindo aqui com o vídeo, meu amigo torcedor Vascaíno, né? A gente ainda tem muito a falar aqui com vocês nesse Fala Gigante. Quero conversar um pouquinho sobre uma situação que a gente abordou lá no início do vídeo, que é o desejo que Pedrinho tem de trazer um grande jogador para o Vasco da Gama. Vocês podem achar loucura, vocês podem achar insanidade, porém não é. Pedrinho tem realmente essa vontade de trazer um outro grande jogador, não apenas o nosso cria, o nosso craque Felipe Coutinho. Coutinho chegou com muita moral, com muita pompa, marcou um gol nesse último clássico dos milhões, é um jogador caro, que recebe muita grana e o Pedrinho estaria sim disposto a contratar um outro grande jogador também. Felizmente, nesse momento, a questão financeira é um grande entrave, mas o Pedrinho sabe que há possibilidade sim de achar no mercado esse grande jogador sem gastar muito. Algo até curioso foi o que o Pedrinho disse numa entrevista dada nessa última segunda-feira ao canal Amigos Futebol Clube, onde o Pedrinho revela que lá no início do ano, na primeira janela de transferências, onde o Vasco ainda estava sob comando da gestão da 777 Partners, que tinha por objetivo trazer esse grande jogador lá, lá naquela primeira janela. E a gente, é claro, como não poderia ser diferente, traz aí as palavras Pedrinho, até em um tom de revolta, ao revelar que gostaria muito de ter tido no elenco jogadores como Luiz Henrique, Gustavo Scarpa, nomes que ele colocou na mesa do grupo norte-americano, mas que foram prontamente, perdão, recusados. Pessoas muito capacitadas que trabalham muito, eu gosto de fazer muita referência ao Clauber, que é um gerente de futebol que faz um trabalho excepcional, a chegada do Felipe, que eu já tinha indicado lá atrás para o antigo sócio, para ficar muito claro que não tinha nenhum, na nossa entrada não tinha nenhuma luta ou intenção de tirar o sócio. Eu sei que não. E a minha intenção sempre foi, desde a campanha, que eu iria fiscalizar. Porque quando eu tomo essa atitude de me tornar candidato, que foi bem difícil essa tomada de decisão, é porque eu queria que fosse feito tudo diferente do que eu já sabia que era feito lá dentro. E era um preço alto para se pagar. Então, antes de eu entrar como candidato e depois já eleito, antes de me tornar, obviamente, controlador da SAF, eu indiquei o Felipe, para diretor técnico, eu indiquei o Luiz Henrique, que hoje está no Botafogo arrebentando, eu indiquei o Luiz Henrique, que está no Botafogo, o Scarpa, Isso com números e nunca foi... E com valores completamente normais, mediante aos que trouxeram. O Luiz Henrique, muito pagável, pô. É, o do Luiz eu tenho... Muito pagável, pô, do Luiz Henrique. E sempre, ah, beleza, beleza, vamos ver. Bom, mas nunca andava assim. E eu não entendi, porque antes mesmo de eu me tornar presidente, trabalhando na Globo, eles iam oficializar uma proposta para eu me tornar diretor executivo ou diretor técnico, uma escolha minha. E depois a conversa é muito mais longa do que isso, que eu descobri por que a intenção deles não... deles, teoricamente, quererem me levar como diretor executivo ou técnico. Então, meu amigo torcedor vascaíno, como vocês puderam ver aí, né? Realmente uma situação bem complexa, uma situação bem tensa. Você já imaginou ter um meio campo hoje com o Scarpa, Coutinho, Payet, uma ponta com o Luiz Henrique, o Pedrinho não quis ir muito à frente, mas ele revela que os números estavam bem dentro do orçamento que o Vasco estava planejando para esse ano de 2024. Talvez os salários de ambos devam ser um salário até bem semelhante a de alguns atletas desse elenco. É importante lembrar aqui que o próprio João Vítor é um atleta que recebe quase um milhão de reais por mês, é um grande zagueiro, mas será que não valeria a pena trazer um jogador de frente, como o Luiz Henrique, como o próprio Scarpa, ao invés do JV? São dúvidas que surgem, mas, infelizmente, por incapacidade desse antigo departamento de futebol sob o comando da 777 Partners, o Vasco cometeu muitos erros no mercado da bola. Mas, 2025 é um novo ano. O Vasco não vai cair esse ano, isso é fato, no ano que vem, muito provavelmente, estaremos disputando uma competição internacional. Caso não seja a Libertadores, o Vasco tem grande chance de disputar uma Sul-Americana. Vai ser um ano cheio de expectativas para o torcedor vascaíno, um ano mais calmo, um ano mais tranquilo. E, com esse objetivo, que hoje a diretoria do Vasco da Gama tem, de trazer um grande jogador, poderá contar com uma grande empresa para fazer esse investimento. Movimentos como esse, são bem... Acontecem, né, no futebol, são bem normais de acontecer. A gente vê hoje, por exemplo, né, no Corinthians, um Memphis DP, que recebe quase 3 milhões de reais mensais. Salário esse, que quem paga, a grande maioria, não é o Corinthians, mas é a patrocinadora máster do Clube Paulista, a empresa Esportes da Sorte, que vai pagar quase 2 milhões de reais do salário do atleta por mês. Além disso, também a gente vê no Flamengo, um jogador, no caso, o volante Dela Cruz, que veio ao Flamengo por um valor de quase 85 milhões de reais, comprados pelo Flamengo junto ao River Plate. Não é semelhança, não é coincidência. No caso, o valor, né, que o Flamengo recebe da PixBet, foi um valor quase igual ao que o Flamengo pagou pelo Dela Cruz junto ao River Plate. E assim que o Dela Cruz, ele desembarca no Rio de Janeiro, ele desembarca com a camisa da PixBet na mão. Ele, inclusive, coloca a camisa da PixBet, dando a entender que quem pagou pelo Dela Cruz foi a própria PixBet. Movimentos como esse acontecem. Duas casas de apostas que eu citei aqui e o Vasco tem a sua, que é a Betfair. E é exatamente esse o ponto que a gente traz aqui a vocês. Pois ontem, a informação que nós tivemos é que a Betfair, patrocinadora mais desde o Vasco da Gama, quer contratar um grande jogador para o Vasco em 2025. Nesse ano, a Betfair, perdão, já antecipou alguns valores, né, para ajudar a diretoria do Pedrinho, a gestão do Pedrinho a pagar salários, deixar esses salários em dia. E após o término do Campeonato Brasileiro, a Betfair vai conversar com a diretoria do Pedrinho para entender a possibilidade de trazer esse grande nome. O fato do Vasco ir a uma Libertadores, com toda certeza, vai ajudar muito e influenciar positivamente para que esse investimento venha a ser feito. Que a Betfair, perdão, vá ao mercado e traga um grande nome. Mas é um desejo, é uma vontade, é realmente algo que internamente se fala que a Betfair quer fazer pelo Vasco da Gama. Trazer um grande nome, um nome de impacto para a temporada de 2025. Qual seria esse nome? Deixe aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa quarta-feira. Não sei se vocês perceberam, aqui a gente está sempre tentando fazer o melhor para o canal. Fizemos essas espumas novas, as de microfone. Estamos aí preparando para ser um final de 2024 bem legal e um 2025 impactante para todos vocês. Então vamos que vamos, Vasco. Se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso crescimento. Como sempre falamos aqui, saudações, Vascaínais. A CIDADE NO BRASIL